Bom gosto em objetos para decoração, móveis de uma qualidade assim indiscutível. Copelobd, tudo bom Paulo? Tudo bom. Olha que legal esse abajur aqui, eu estava vendo, tem um toque, acende um pouquinho, outro toque acende mais, e outro toque acende, gostou? Então, aqui na Copelobd você encontra com preço super bom. O negócio é o seguinte, promoção do patrão continua? É, o patrão enlouqueceu. É, o patrão endoidou, tudo que é em três agora é em quatro. Em quatro vezes? Mesmo preço, sem juros, sem nada. Que é em três, você paga em quatro iguais, sem alteração de preço. Sem alteração de preço, por exemplo, essa sala de jantar country aí que você está vendo em virola, com acabamento na cor módulo acetinado, mesa de R$ 1,80 por R$ 90 com seis cadeiras. Super bonita essa mesa, em quatro pagamentos de R$ 64 mil aqui na Copelobd. Está boiado, está facinho de comprar. Tem dois modelos de cadeira e é pronta entrega, temos apenas cinco conjuntos. Esse cuio aí, que é uma espécie de um criado mudo, só que serve para você guardar curiosidades. É um porta curiosidades. Aquela peça que você comprou na Europa, aquela curiosidade, aquele atresanato, você coloca aí dentro. Ele também é em mogno, você paga quatro de R$ 14,900. Mesa para TV, para vídeo, também em mogno com poliuretano. Quatro pagamentos de R$ 25 mil aqui na Copelobd. Agora tem essa mesinha aí para telefone, com duas gavetas, quatro pagamentos de R$ 13 mil apenas. Esse conjunto estofado, super confortável, que é o Dom Marcelo, em jacar ou rústico de algodão. É isso, Paulo? Isso. Quanto é isso daí? Três parcelas de R$ 59 mil. Três parcelas de... Quatro parcelas de R$ 59 mil. Vem quatro vezes. Quatro parcelas de R$ 59,900 e esse aí em Corino, por quanto? Quatro parcelas de R$ 49,900. Sim, aproveita porque continua a promoção. O patrão endoidou esse patrão aqui, Paulo. Ele é louco já por natureza. Então, quando ele endoida, ele vende mais barato ainda. Copelobd, a promoção vai até terça-feira, amanhã, domingo. Eles estão abertos das 9h30 até as 6h30 da tarde. Fica na Joaquim Floriano, 469 no Itaim, 829-0777-820-3348. São os telefones. Copelobd.